Olá pessoal, estou aqui na bancada, um pouco bagunçado, vocês desculpem, mas eu estou fazendo um estudo de caso para um circuito que eu tenho que desenvolver para o trabalho, e na realidade ele envolve o uso de um diodo ideal. Vamos ver como é que essa maravilha da tecnologia funciona? Vamos lá. Bom, como vocês sabem muito bem, eu faço diversos testes aqui até no canal e tal de multímetros, todos os diodinhos têm uma tensão de queda quando eles são alimentados diretamente. No caso aqui, um diodo Schottky, tensão de queda de 0.3 volts, tá? E no caso de um diodo normal de silício, a gente tem aqui uma tensão de queda de aproximadamente 0.6 volts. Isso varia muito, tá? Dependendo da corrente de saída do... de saída não, da corrente do diodo, etc. Isso aqui normalmente é dado por uma curva semelhante a essa nas especificações de cada diodo, tá? Então basicamente você nota aqui, aqui ele fala dos diodos de silício de entre 0.5 e 1 volt, aí tem uma questão de curva, corrente, temperatura, etc. Isso aqui é dado pela construção intrínseca dos diodos. Então, o detalhe é o seguinte, né? Esse tipo de tensão é muito difícil de justificar esse tipo de queda quando você tem um sistema alimentado por baterias. E é isso que é o diodo ideal tenta resolver. Bom, o diodinho que eu estou usando, na realidade, o circuitinho, é um circuito integrado da Texas, chamado LM66100, tá? Ele é um diodinho de até 1.5 amperes, é de corrente de saída. Então, bastante parruda aí, digamos assim. Naturalmente só vai até 5,5 volts, porque simplesmente ele é um... Na realidade ele não é apenas um diodo retificador, mas ele é um pequeno circuito. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, o interiorzinho dele. Mas essa aplicação típica, basicamente ele é o quê? Ele é um circuitinho integrado com seis pinos. Você põe a tensão de entrada, tem um pino habilitador aqui, do terra, conexões de terra, a tensão de saída, e um pininho aqui de lógica só para indicar o estado do diodinho, tá? Do circuitinho, se ele está ativo ou não, né? Então, basicamente ele tem o quê? Ele tem uma série de características que fazem prevenção à corrente reversa, essas coisas todas, que é o que você esperaria num diodo. Qual é a grande sacada desses caras? É justamente usar... Ele tem uma chave integrada MOSFET, que tem uma resistência muito pequena entre a entrada e a saída. Então, na realidade, a tensão de queda fica extremamente baixa. Aqui ele dá alguns valores típicos de resistência, né? Entre a entrada e a saída, dependendo da tensão usada aqui. Outro detalhe também, naturalmente, ele tem uma corrente quiescente muito baixa. Claro, sendo um diodo, e para aplicações da bateria, você tem que realmente ter uma corrente, quando o diodo está cortado, digamos assim, ou o circuito está inoperante, esse carinha aqui, esse circuitinho tem que operar, tem que consumir muito pouca energia, senão tua bateria drena e aí você fica vendo avisos. Bom, como eu havia comentado, então, é o carinha de seis pinos aqui, está aqui a pinagem dele com as funções, tá? E, invertendo aqui, eu tenho o diagrama interno dele. Na realidade, dá para não estar, naturalmente, não é apenas um diodo, né? Ele tem aqui a entrada, tem uma proteção de polarização reversa, aqui é um pino de habilitação, que é isso aqui que habilita ou desabilita o diodinho, justamente para permitir que ele consuma muito pouca corrente, quando está tudo desabilitado, e tem uma lógica de controle. Então, efetivamente, é um circuito que aciona um driver com, diretamente, um MOSFET aqui, e com o diodinho de proteção, naturalmente, do próprio MOSFET, tá? E aqui tem só uma saídinha aqui com outro MOSFET, mas só para fazer indicação, isso aqui é um dreno aberto, um open drain, só para fazer indicação aqui do estado do circuito, quando ele está ativo ou não. Então, basicamente, o circuito em si é simples, internamente, tá? E é isso que garante, na realidade, o MOSFET é a grande sacada, que o MOSFET, ele garante uma tensão de queda muito pequenininha, da ordem dos mili-ohms, na realidade. Então, você está passando uma corrente aqui, digamos, de um... Se você está passando uma corrente de 1 ampere a 79 mili-ohms, você vai ter uma tensão de queda de 79 milivolts, tá? Só a lei de ohm aí. Então, no final das contas, é uma tensão muito menor do que os 300 milivolts, por exemplo, do diodo Schottky, que a gente acabou de medir. Então, essa é a grande vantagem desse carinha. Não é apenas um diodo, mas não é um diodo mágico, mas é um circuitinho que faz uma função semelhante. Bom, então, o resumo aqui do trabalho que eu estou fazendo é numa plaquinha EVM aqui do diodo, né? Eu poderia ter montado a minha própria e tal, mas era mais conveniente ter uma dessas lá. E aí, eu tenho, na realidade, basicamente o quê? Eu tenho dois circuitos quase independentes. Um diodinho está aqui em cima, dá para ver aqui o carinha, né? De seis pinos. O outro diodinho está aqui embaixo, eu estou usando o diodo inferior, tá? E aqui, na realidade, é toda uma circuitaria auxiliar, naturalmente. Tensão de entrada, tensão de saída, uma série de testes de pontos para você poder testar todos os diferentes pontos do circuito. E, inclusive, aqui dois pontinhos para você poder testar o quê? A tensão de queda efetiva no diodo. E, basicamente, aqui você tem modos de proteção contra polaridade reversa, sobrecorrente, etc, etc. Então, realmente, o carinha funciona dessa maneira a partir dos jumpers. E eu estou aqui já conectado, essa aqui, digamos assim, é a saída da minha fonte, perdão, do meu multímetro, a fonte que está ligada aqui, o multímetro que está ligado aqui, eu botei uma pequena carga e o outro multímetro só para fazer as medidas gerais. Vamos dar uma olhadinha só nos detalhezinhos do circuito. Bom, o arranjo da medida é o seguinte, se perdoem o ângulo um pouco favorável, os displays dos multímetros 3, 4, 7, 8, nem sempre são os melhores, mas, basicamente, o que eu tenho aqui, o arranjo é o seguinte, a minha fonte principal, naturalmente, é a fonte da Keysight, setada aqui para 3 volts e eu estou limitando a corrente a 10 miliamperes, só nessa avaliação, eu não preciso de muita corrente mesmo, tá? O outro detalhe aqui, os dois multímetros fazendo a medida. Esse multímetro superior está fazendo a medida da tensão de saída da minha carga, tá? E esse outro multímetro intermediário vai fazer a medida da tensão de queda no diodo, tá? Então, realmente, no diodo, é, exato, no diodo, entre a entrada e a saída. Então, ligando aqui o canal 3, eu ponho 3 volts na saída, estou consumindo aqui meus 5 pontos, alguma coisa miliamperes, porque é justamente dado pela carguinha que eu tenho, e olha que curioso, a tensão de saída é 2.999, enfim, 3 volts, virtualmente, e a tensão de queda no diodo aqui, olha, 0.5 milivolts, ou seja, extremamente baixo. Recepcional, né? Porque aí você consegue mais bateria, né? Mais vida de bateria, né? Isso aí não tem muito problema, porque o diodo, imagine, né? Isso aqui é o quê? É 600 vezes mais menor do que o diodo shot, que a gente mediu a 300 milivolts. Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente fantástica, né? E, naturalmente, como todo diodo, você tem que fazer o quê? Ele tem que proteger contra a tensão reversa. Então, você pode pegar esse carinha, tá? E inverter-lo, inverter a tensão, e aí, olha que curioso, tensão de saída, 0 volts, tá? E a tensão no diodo, de queda, na realidade, é menos 3 volts, naturalmente. A tensão está revertida, mas você vê, a saída está... Tá revertida aí, digamos, revertida não, perdão. A tensão de saída está 0, como todo diodo, né? Ele bloqueia a tensão. Tá aí. E aqui a corrente, naturalmente, dá para ver, 3 volts mais 0 miliampere. Então, a coisa efetivamente funciona como um diodo e com uma tensão de queda excepcionalmente baixa. Bom, pessoal, videozinho rápido. Uma coisa simples, um assunto simples, mas é uma novidade aí, que eu acho que vai ser interessante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.